Música Rapaz, sou o Pastor Rogério Shalom, Pastor Rogério e Débora aqui Em mais um programa Levanta a mão e... Fala comigo Meu Deus, ia pra falar mesmo A gente já tava com saudade de vocês Mas era muita... Coração apertado Mas chegamos Chegamos, chegamos aqui e não estamos sozinhos Vocês ainda não tão vendo quem veio nos visitar Mas nós vamos dizer Quem está aqui, Pastor Rogério? Joelson Gomes, meu Deus do céu É um prazer, uma honra poder te receber hoje Plataia, vamos pedir a plateia pra aplaudir? Meu Deus Aplausos Deixa eu te agradecer Você ter aceitado o convite E estar aqui, a gente vai falar um tema Bem legal, você vai ficar por dentro De tudo que vai acontecer hoje aqui Eu acho que você já até pensou em falar sobre isso Mas é difícil Dá uma polêmica Mas a gente gosta de desmistificar Aquilo que as pessoas às vezes complicam Mas em Jesus tudo se descomplica, né amor? É verdade mesmo Então fica ligadinho Porque daqui a pouquinho você vai entender um pouquinho sobre o assunto Que a gente vai trazer hoje Tem até livro Tem até livro, ó Tá saindo livro aí Ah, peraí, peraí, peraí Vamos mostrar a boneca rapidinho Vamos lá, ó Será? Dá pra ver? Será? Será? Foi? É isso Joelson Gomes Está lançando Liberdade religiosa É isso Segundo ele Pura e simples Será que é? Eu acho que não Mas vamos lá Primeiro nós vamos A palavra de Deus Nós vamos fazer uma oração Vamos iniciar Vamos adorar o Senhor Porque é pra isso que nós estamos aqui E você vai junto com a gente Nessa palavra Na leitura da palavra E entendendo que o Senhor vai falar conosco essa tarde Ok? Tarde, talvez noite Talvez dia Talvez madrugada E aí a gente pode ver quando oram na madrugada Meu Deus do céu De madrugada eu estava orando Quando senti que alguém me tocou Essa glória Hoje visita Vamos orar de madrugada De manhã, de tarde, de noite Vamos embora Amém Vamos ler a palavra de Deus Nessa tarde Verdade Mateus capítulo 22 Versículo 39 40 vai dizer O segundo Semelhante a esta é Amarás o teu próximo Como a ti mesmo Destes dois mandamentos Depende em toda a lei E os profetas É forte Nós devemos amar a Deus Sobre todas as coisas E ao nosso próximo Como a nós mesmo E muitas vezes gente A gente tem dificuldade A gente tem dificuldade Falar sobre liberdade religiosa É falar sobre amor ao próximo Né? É falar sobre respeitar É falar sobre respeitar limites É falar sobre tantas coisas Que as vezes a gente se perde Porque o português Porque o português é tão rico nas palavras Que as vezes uma palavra se confunde com outra E você vai entender Porque o Joel está aqui Ele vai se apresentar Mas Rogério Apresenta o nosso visitante Por favor Com os tambores aí Isso É o melhor produtor que a gente tem aqui Eu vou deixar para você o nome dele Lucas Anota esse nome aí É a glória Todas as plataformas aí É o nosso diretor aqui hoje Da TV Ondas Play E vamos continuar Vamos lá Estamos aqui agora Com o Joelson Gomes Ele vai estar falando agora Um pouquinho dele Ó Eu não vou nem falar mais nada Vou deixar ele se apresentar Por favor Boa tarde Boa tarde Prazer estar aqui Obrigado pelo convite E me chamo Joelson Eleutério Gomes Eita glória Olha É um nome forte É um nome grego E Eleutério quer dizer libertador Meu Deus Acho que tem a ver com o livro Tem a ver com aquilo Que a gente mais preza E trabalha Desde 2018 Eu venho trabalhando exclusivamente Com o direito religioso Atendendo igrejas Atualmente eu sou advogado Da Convenção Batista No estado de Mato Grosso Morei lá por 15 anos Apesar de ser carioca Apesar não Que bom que eu sou carioca É verdade É Mas sendo carioca Morei lá durante 15 anos E lá nós desenvolvemos Essa área do direito Trabalhamos exclusivamente Com este ramo Do direito eclesiástico E religioso Voltamos agora Por Rio de Janeiro Estamos morando aqui Na Bela Maricá E conhecendo Vai de cara É isso Conhecendo pessoas Fazendo várias conexões Boas alianças E conexões Estamos aqui para servir E bater um papo Muito saboroso Saboroso sabe Gostoso Sobre liberdade religiosa Então Ah Então Eu já vou Já começar A fazer algumas perguntinhas Só para a gente Começar a entrar no tema A gente está sabendo Que você está Com um livro aí Ó Fresquinho No forno Quase saindo E a gente quer entender Um pouquinho esse tema Liberdade religiosa Como assim Liberdade religiosa? O livro pastor Nasceu De uma dor Depois de oito anos Trabalhando Só nesse ramo A gente Percebeu Que faltava no mercado Um livro Uma obra Que tratasse do tema De uma forma Que fosse Compreensível Ou Como o próprio nome diz Puro e simples De forma simplificada Para a gente compreender E por exemplo Responder Esta pergunta O que é A liberdade religiosa? Então Além de ser Um direito fundamental É também Um elemento De constituição Do Estado Veja O Estado E a democracia Elas não existem Sem a liberdade religiosa Alguns juristas Do qual eu também Me filio Essa corrente Que dizem que Sem liberdade religiosa Não existe democracia Portanto A liberdade religiosa É um complexo De direitos Que envolve O direito de crer O direito de não crer É verdade Até o ateu É privilegiado Pela liberdade religiosa Então O direito de crer E não crer O direito de expressar Aquilo que eu creio Livremente Seja por meio De cultos Seja por meio Do culto público Ou privado Seja por meio Por exemplo Uma camiseta religiosa Eu vejo que o senhor Hoje está com a camiseta Com o dizer Criado para adorar É uma expressão Da sua fé Sim E a liberdade religiosa Ele garante isso Meu Deus do céu Que interessante Obrigada Mas a gente também está com mais imagens Aí para passar É A gente vai Antes da imagem Eu quero explicar Que o livro Não é só Um Um Material de estudo Para quem tem Um interesse Sobre o tema Mas é Interessante Para a nossa Até para um Devocional Porque a gente Começa a aprender Coisas Que a gente Tinha dificuldade De aprender Folhando o livro E vendo um pouco Daquilo que O Joelson Teve como Inspiração Para Para escrever Nós falamos agora Sobre conceito E crença Acerca da liberdade Religiosa E nós vemos Que tudo Começa Na nossa Constituição Sabendo nós Que servimos A dois reinos A gente tem Uma Constituição Federal Nosso país E temos A Constituição Federal Que é O reino De Deus Dos céus Nós Que temos A liberdade De professar A fé Cristã Evangelica Então isso Nos garante A Constituição Nos garante Só que muitas Pessoas Têm dificuldade De dialogar Sobre isso E entender Um pouco mais Discussão Sobre isso O Joelson Ele começou A entender E ler E nos explicar Que muitas Coisas Aconteceram Na transição E antes Da transição Nós vamos Mostrar A responsabilidade Que ele traz Através De algumas Mensagens Conta uma imagem Aí Nosso produtor Por gentileza É isso Foi sobre isso Que você falou É Não existe A democracia Sem a liberdade Religiosa A liberdade Religiosa Ela é a mãe De todas as Liberdades Porque Como você bem Disse No início Do livro Nós estamos Tratando de Estabelecer Era a diferença Daquilo que é Crença E daquilo que é Liberdade Religiosa Então a crença É o elemento Constitutivo E subjetivo Do ser O que é isso? Todo ser humano E nós Por sermos cristãos Até compreendemos isso Com maior facilidade Mas todo ser humano Ele é dividido Em três partes Sim Espírito Alma e corpo Interessante E o Estado Veja bem Pastora Reconhece isso O Estado Ao reconhecer Que o ser humano É trino Ele tem um elemento Transcendental Ou seja O espírito dele Se liga com o divino O Estado então Reconhece o direito Desse ser humano Crer Numa divindade Para nós Cristãos O Deus O Deus Que vem Também Do Deus Israelita Do Deus Do povo hebreu Mas por exemplo Na Roma Antiga Existiam Um panteão De Deuses O próprio Imperador Também era um tipo De Deus Se pensarmos ainda mais Antigamente Temos o Egito Antigo O próprio faraó Era Deus Era do Deus E ele tinha Poderes estatais Para dominar E conduzir A vida dos egípcios Mas ele também Tinha um poder espiritual De proteger A nação egípcia De modo que O Estado Desde o seu nascimento Ele reconhece Esse elemento religioso E a crença Então a crença É aquilo que está Dentro de você É subjetivo É interno E enquanto está Dentro de você Ela é absoluta Ninguém pode Tocar na sua fé Uma pessoa Eu não posso Tocar na sua fé O Estado Não pode Tocar na sua fé É verdade Agora veja Nem a própria religião Pastora Porque a religião Não pode te dizer Você tem ou não tem fé A religião Simplesmente Ela reconhece Que você tem uma fé E aí ela te dá Mecanismos Para você viver A fé Religar Aquilo que você tem Como princípio de fé Seja A um Deus único Seja As divindades Enfim A qualquer tipo de fé Que a pessoa tem o direito De manifestar Exatamente A filosofia Por exemplo Ou os antropólogos E sociólogos Vão dizer Que a fé É exatamente A fé E a religião É este elo De ligação Entre o homem E Deus Por isso A definição de religião Religare Religare Que vem de fato De ligar o homem A Deus O que é liberdade religiosa? Liberdade é um complexo De direitos Que garantem você Ter a sua fé Expressar a sua fé Vivenciá-la Sem ser incomodado Sem ser tolido Sem ser limitado Por isso A gente parte Desse início do livro Para estabelecer Para as pessoas Quais são essas diferenças E avançamos Pensando na questão Da história Como que essa relação Entre fé Entre religião E Estado Foi decorrendo Ao longo da história Até chegarmos O que temos hoje De uma separação Entre Estado E religião Que temos de laicidade Que temos de liberdade Religiosa E nós vamos falar Sobre isso E você vai ver Porque tem uma palavrinha Que faz toda a diferença Mas Vamos chamar um comercial? Vamos chamar Só se fala Vem Vem Voltamos Voltamos Deixa eu dizer Uma coisa Para você Nós somos A TV Ondas Play A mais nova Afiliada Da TV Meio De comunicações Estamos Aproximadamente Com mais de 196 Países E olha Eu vou falar É sucesso absoluto Você que ainda não tem No seu celular Seu smartphone Acessa lá Coloca lá TV Ondas Play Porque aqui você vê O que você quer ver Só que agora A TV Meio Ela nos leva Para a TV aberta Então você É coberta Por várias regiões No nosso Brasil E você precisa conhecer Então Fica ligado aqui com a gente Que você vai conhecer Um pouco mais Mas agora Nós vamos falar Sobre Neutralidade Neutralidade Ué pastora Mas o que que quer dizer Essa palavra Neutralidade Vamos descobrir O conceito jurídico E os direitos Que nós temos Acerca Da liberdade Religiosa Meu Deus do céu Então Fica ligadinho Porque agora Nós vamos aprender juntos O que é Neutralidade Vamos lá Neutralidade Parte do pressuposto De que o Estado É neutro É em relação Ao fenômeno Religioso Então como Dissemos anteriormente O Estado reconhece O fenômeno religioso E aí Como que ele vai Se portar Diante disto A laicidade Nasce Desta relação Entre o poder Estatal Entre o governo Dos homens E o poder divino Poder religioso No conflito Entre elas Nós temos Aquilo que foi Cunhado Como a separação Entre poderes Entre o Estado E a religião A separação Se dá de duas formas Basicamente De uma forma neutra Ou de uma forma Hostil Pela neutralidade Pela neutralidade Nós temos A laicidade E pela forma Hostil Nós temos O laicismo Então perceba No Brasil Nós temos Uma laicidade Neutra É aquela que Reconhece a religião Mas não adota Para si Uma religião Mas aí Dá liberdade Exatamente Além dela Reconhecer E não assumir Um Ela dá liberdade Para que todas As religiões Que todas As expressões De religiões No país Elas floresçam Elas nasçam E convivam Harmonicamente Uma com as outras Respeitando Exatamente Daí parte A tolerância Daí parte O respeito Dissemos anteriormente Que não há Democracia Sem liberdade religiosa Porque na democracia Há pluralidade Então o nosso Estado brasileiro Enquanto laico É laicista Não Ele é neutro Ele tem uma laicidade Inclusive colaborativa De acordo com a Constituição Artigo 19 Inciso 1 E sendo assim A gente falou agora No início O pastor leu A palavra de Deus Onde diz que nós Devemos Nós cristãos Amar ao Senhor Nosso Deus Sobre todas as coisas E ao nosso próximo Como a nós mesmos Seria Esse versículo Uma Demonstração De liberdade Religiosa De Deus Onde ele Nos ensina Amarmos a Deus Ou a ele Sobretudo E ao nosso próximo Como a nós mesmos Respeitando O outro O outro Indivíduo De forma Empática Respeitando O seu direito De fé De culto Seria isso Me explica um pouquinho É uma interessante Reflexão Muito boa Por sinal O ocidente Ele é formado A partir De um pilar O cristianismo Então nós temos A filosofia grega Nós temos A constituição romana Constituição no sentido O estado romano E toda a sociedade romana Mas nós temos O cristianismo Que nasce Evidentemente A partir de Cristo E aí eu digo Desenrolar da história Com a igreja Por que eu estou dizendo isso? Porque muito do que temos hoje Como padrão Como forma de existir De se perceber É a partir do cristianismo Então entender o outro Respeitar o outro Amar o outro É um padrão cristão Portanto Cristo fez sim De nós Pequenos cristos Para entender Que o outro Tem a sua individualidade E que respeitá-lo É cumprir Um dos mandamentos Desde amar a Deus Como acima de todas as coisas E o próximo Como a ti mesmo É interessante E ver que Jesus Aplicou A liberdade Religiosa Onde Ele chocou E confrontou muito Com os fariseus A respeito Das leis Enfim Tudo aquilo que As pessoas Sabiam a respeito Da cultura de Deus De repente Jesus chega Para dizer Que a manifestação Da liberdade Era o amor Mas o amor Com o entendimento De que Eu preciso Respeitar A minha fé E a fé Do outro Que está ali Decidindo Pela sua vida Mas Aí nós estávamos Conversando Né Pastor Rogério E entendendo Que para nós O caminho Dessa liberdade É Cristo Para nós O caminho E a referência Dessa liberdade É o Cristo É o Cristo E como seria Isso Sem que a gente Passasse Ou permeasse Pela Talvez Algumas conjecturas De que nós Estivéssemos Impondo Sendo impositores Quando evangelizamos O que O que seria isso? Eu estaria Se esse ano Direito de alguém Ou não Eu tenho a liberdade Também De evangelizar De falar Do amor de Deus Porque eu vim Da metodista Não Nós viemos Do ministério Metodista E John Weidler Ele falava assim O mundo É a minha paróquia Verdade E como O mundo É a paróquia Se a gente Está dentro Da igreja Como é que é isso? Jesus manifestar Esse amor A gente ter o direito A essa A esse evangelismo A esse id Como seria isso A luz da liberdade religiosa O problema Vamos dizer assim Por trás disso A cortina O pano de fundo É o proselitismo É o direito Que o religioso Tem de evangelizar Direito Pensando na parte jurídica Mas pensando Teologicamente Bíblicamente É uma ordenança Do nosso Cristo Já que a gente Está falando De cristão Para cristãos Mas o evangelismo O proselitismo Existe em todas As outras religiões Que é aquilo De converter o outro Para a minha religião No Brasil Inclusive O Supremo Já tratou do caso Entendendo que O proselitismo Ele é natural Ele é legal E moralmente correto Mas dentro do proselitismo Mas dentro do proselitismo Ou seja Dentro da conversão Do outro Para mim Ou do outro Para a minha Com religião Existem alguns limites Eu vou dizer Logicamente Que uma religião Em certa medida Tem aspectos melhores Do que o outro Porque isso é próprio Da evangelização Então se eu quero Me converter Eu vou dizer O que eu vivo É muito bom E aquilo que é muito bom Para mim Eu quero de bom Para você Mas dizer isso Não importa Em dizer Que você é ruim Que a sua religião É ruim Que você é do mal Não desqualifico Não desqualifico Agora existem palavras Que nós precisamos Saber usar É próprio Da evangelização Mostrar Aquele que está Sendo evangelizado Que existe Um novo caminho Ou um caminho Melhor Que ele pode seguir Mostrar é uma coisa Agora impor É outra Há sim Um liame Muito difícil Há uma linha Muito tene Que a gente precisa Percorrer E não romper Foi o que O senhor disse A respeito De não sermos hostis Quanto a dizermos Que o Estado laico Talvez não seja neutro Mas o Estado laico Nos dá Essa visão De neutralidade Para a gente poder Respeitar o outro E a sua fé Com toda a certeza Essa neutralidade Do Estado Ela deve estar presente Também em nossas Relações pessoais Particulares Eu tenho que entender Que eu também Não devo ser hostil A religião A, B, C ou D Independente Da matriz Ou da origem Dessa religião Se ela é diferente Da minha Eu não posso dizer E eu não posso impor Que essa é pior Eu não posso ser hostil A ela Inclusive Se eu quero Liberdade religiosa Para mim Toda a evidência Que eu quero Liberdade religiosa Para o outro É isso Então se eu quero Fazer o meu culto Livremente Em paz O outro Pode fazer O ritual dele Livremente Em paz Portanto Essa neutralidade E não hostilidade Que é própria Do Estado Laico Em laicidade E não em laicismo E não em laicismo Deve ser também Uma compreensão minha Enquanto religioso Eu quero Que ele tenha paz Que ele viva em paz E possa professar Sua fé Em paz É isso E a gente vai falar Um pouquinho disso Sobre a marcha Não é isso Para Jesus Não é isso Pastor Evangelico Nossa Eu acho que é Tudo isso Que foi falado Aqui A marcha da unidade É um lugar Onde a gente Verdadeiramente Reunui líderes Pastores Assim Movimentos Evangelicos Onde a gente faz A unidade De todas as igrejas Onde que Em muitos lugares É difícil Ter essa unidade Mas através da nossa vida A gente tem feito Esse trabalho de unidade E a gente convida você A fazer esse movimento Na sua cidade Onde você esteja Seja um canal de bênção Que Deus use você Para outras pessoas Muitas vezes a gente Pensa que a gente Não é capaz Eu não sou capaz De fazer isso Eu não sou capaz De juntar fulano Ou de ciclano Você é capaz Faça isso Deus nos deu a capacidade A gente também Hoje nós somos Presidentes da marcha Da unidade de Niterói Nós somos tão pequenos Mas Deus usa os pequenos Para poder confundir Os grandes Então Fica com a gente Acompanha Que tem muita coisa boa E agora a gente Vai fazer um rápido intervalo Vamos lá Gente, olha O assunto está tão bom Que a gente está tomando Aqui, ó Indo, correndo Mas Chamando o comercial Vamos lá? Ainda bem Ainda bem Quero falar com você Agora a Geração Tempro Também é AD São mais de 80 cursos Disponíveis na plataforma Como marketing digital Empreendedorismo E edição de vídeo A hora é agora Acesse EAD.GeraçãoTempro.com Ou então Arroba Geração Tempro E fique de boa Independente Você pode acessar De onde você estiver Eu, por exemplo Estou usando meu celular Faz a escolha certa E venha para esse intro também Vamos lá? Voltamos Voltamos, galera Olha Esse livro É maravilhoso A gente estava aqui Folheando ele E ele Cheguei na página 169 Que você vai ficar curioso Mas a gente vai fazer O lançamento aqui O livro vai ser lançado Aqui na TV Com um display E você vai ter esse privilégio Mas eu quero ler um pedacinho De Do texto Que diz Uma coisa Muito interessante Que diz assim Pois bem O Sacro Império Romano Foi abalado Pela Reforma Protestante Ainda Que este Não tenha sido O principal Objetivo Dos pré-reformadores E reformadores E reformadores Os teólogos E padres Eram reformadores E não revolucionários Isso é muito interessante A gente destacar Porque Jesus Ele era Um homem De Deus Filho de Deus O próprio Deus E ele não veio Para fazer nenhuma manifestação De revolução A não ser A não ser A da liberdade E liberdade Religiosa Né Jesus Ele começou Uma história Diferente Não de revolucionário Todavia Este efeito Não pode ser Desprezado Uma vez Que a dissolução Ou descentralização Ou descentralização Da verdadeira fé E a liberdade De pensamento Provocados Pelos reformadores Ou seja Quando eles começaram A reforma Protestante Eles começaram A fazer o povo pensar E Romano 12 e 2 Fala sobre isso Né Jair Quando a gente fala De Romano 12 e 2 12 e 2 A gente fala A metanoia A metanoia Então a gente segue Provocados Pelos reformadores Que impuseram A igreja católica Perda Além da religiosidade Mas também De poderes Sobre a sociedade E o Estado Ou seja O homem Ele começou a entender Que ele não queria mais Falar de religião De religiosidade Ele queria uma relação Maior Com Deus E com o seu Deus É isso Sim Bom Teologicamente Os cinco princípios Da revolução Da reforma Protestante Perdão Que vai tratar Sobre isso De se ter uma relação Direta com Deus Né Pensando Nos cinco solas Mas também O que o livro Está tratando É dizer Que A partir do momento Em que Se pensou Religião A partir Do texto Bíblico Sola Escritura Passou-se também A descentralizar O poder Que era Hegemônico Da igreja católica Então por isso A igreja católica Teve uma perda A gente tem uma imagem Falando sobre Essa Diversidade Diversidade Não Essa Esse poder Né Aí a gente vai Para a nossa imagem Aonde Faz esse destaque O que falamos Sobre isso Exatamente Esse trecho Do livro Está falando Sobre Essa relação A relação Igreja E Estado É o que trata Aqui adiante E nós Tentamos E de certa forma Conseguimos Apoiado Em historiadores Comprovar De que A separação Igreja E Estado Tem seu nascimento Sua gênese Na reforma Protestante É claro que depois Historicamente Nós temos a Contra reforma A partir daí Nós temos Uma questão Do pré-iluminismo Ao iluminismo E aí sim Nós temos A idade moderna E a separação Definitiva Entre Estado E igreja E a separação Entre Estado E igreja É o princípio Que nos dá Direito Perdão Que nos dá Origem A laicidade E ao laicismo Correto? Isso E aí continuando Diz o seguinte Por certo Alguns monarcas E soberanos Se apropriaram Das pautas E conquistas Dos reformadores Apoiando-as Como a forma De afirmação De seus poderes Temporais Ou civis Que é Exatamente A influência Da reforma Protestante Na igreja Na sociedade E nos Estados Como nação Ou seja A gente vê A importância E a responsabilidade Desse tripé Correto? Que norteia A nossa liberdade De expressão Como liberdade E tomada de poder Pessoal Individual Intransferível Seria isso? Sim A gente tem Essa condição Individual A gente possibilita A gente possibilita Que o indivíduo Passe a pensar Por si mesmo Por si mesmo Esse autodeterminar A questão da reforma Ligada A questões civis Ou de Estado É que nós sabemos E defendemos Durante muito tempo De que a reforma Foi exclusivamente religiosa Não Ela tem efeitos Para além da religião E um dos efeitos É exatamente esse Quando os monarcas Aqueles Que eram detetores Do poder civil Se viram Muitos oprimidos Pelo poder religioso Diga-se Do império romano Da igreja romana Que determinava Tudo que acontecia Na Europa antiga Eles viram Na reforma protestante Uma possibilidade De independência Então também Foi uma independência Civil Seja da pessoa No sentido Eu tenho Como me autodeterminar Religiosamente falando Eu posso ler O texto sagrado E interpretá-lo Eu não preciso Que um sacerdote Faça isso De forma autoritária Sobre mim Mas os Estados Nações Também perceberam Nós podemos Nos desvincular Do poder Da igreja Daí a gente Tem a tese De que a reforma Protestante Foi uma gênese Ajudou na separação Entre igreja E Estado E aí nos dá Liberdade De sermos muitos Hoje Como Jesus diz Que Ele é um Com o Pai Mas nós Estamos ligados A Ele De forma individual E isso dá Uma sensação De proteção Sabendo que O nosso Estado O Estado Laico De garantia De direitos Nos dá O livre acesso De adorarmos A Deus Segundo a nossa fé Segundo a nossa crença E dar também De forma respeitosa O direito De cada cidadão Prestar o seu culto E ter o seu direito De fé E de Seguir Aquilo que é A neutralidade E não A hostilidade Certamente 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 Há um texto Bíblico Que nós Defendemos muito Há um rio Cujas correntes Alegram a cidade De Deus E é utilizado Para falar disso Dessa pluralidade Que surge Dentro do cristianismo Nós temos o catolicismo Romano Nós temos o protestantismo E o protestantismo Ao se descentralizar Criou-se várias correntes Várias correntes De pensamentos filosóficos Ideológicos Dentro do cristianismo Por isso Nós temos várias denominações Várias igrejas Por isso Nós somos livres Para expressar Nossa religião A partir Desta relação direta Com o sagrado Da interpretação Do texto E é interessante De que o Estado Eu repito Ele reconhece isso É belo para nós Enquanto povo brasileiro Enquanto Estado brasileiro Ter essa compreensão De que nós não vivemos Em um Estado hostil Aguerrido Sabe que luta Contra a religião Que quer abafar a religião É evidente Que existem casos Até isolados Nós vamos ter Problemas de intolerância Mas o Estado Por si mesmo Ele não abafa a religião Pelo contrário Nós temos leis Que favorecem A religião Leis que favorecem A criação de igrejas Leis que favorecem A criação De outra religião Que não seja De origem cristã Mas que tem Também o mesmo Tratamento Por independente Independentemente Do volume De adeptos Daquela religião Todas elas Têm o mesmo tratamento Dado Pela constituição E consequentemente Pelo Estado brasileiro Que maravilha O Brasil É realmente Um país Onde nós podemos Professar na nossa fé Adorar a Deus Ir para as praças Como é que a gente faz Não é, professora Jair? A gente usa as praças Da cidade, né? A gente gosta disso, né? A gente faz batismo Na praça A gente faz evangelismo E... Batiza na praia É! A gente faz batismo Na praça Na praça Na praça A gente bota a piscina Lá e vambora, gente Eu não tinha visto Ah, você vai ser convidado Para o próximo Olha, a gente utiliza O espaço público Para que o evangelho De fato Seja pregado E a gente acredita Que a igreja Verdadeira é essa É a igreja que vai É a igreja que ama É a igreja que respeita É a igreja que se entrega Porque Jesus fez isso Se entregou por amor Mas Uma coisa interessante Que eu estava aqui lembrando É da nossa conversa Enquanto estávamos ali Nos bastidores É... A respeito do direito Do trabalho Como que isso é utilizado Num trabalho Como a gente utiliza Dessa liberdade religiosa E... 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 Como a lei Vê Como a Constituição Vê Como é isso Para quem Precisa da liberdade religiosa Veja que falamos há pouco Que existem várias leis Né? Que favorecem O fenômeno religioso E... Uma... Uma opção Não, perdão Um caso benéfico É esse Por exemplo Os... Adeptos Do adventismo Né? Os adventistas Né? Eles têm a convicção Tipo A consciência De que o sábado É reservado Ao descanso E a Deus Né? Então dentro da Constituição Nós temos a objeção Por consciência O que quer dizer? Eu posso Rejeitar uma coisa Deixar de fazer Alguma coisa Criar uma objeção Por causa Da minha consciência Então se A lei trabalhista Diz que aos sábados Pode trabalhar Aquele que não trabalha Que não trabalha As oito horas No período de segunda A sexta Complementa Pode complementar No sábado Sim Para o caso Dos adventistas A lei é benéfica No sentido De excluir eles Desta obrigação Mas aí eles trabalham Mais horas Durante a semana Exatamente Porque a lei Vai dizer Que existe Uma alternativa Ou uma Obrigação Alternativa Então Ele deixa de cumprir Aquela do sábado Mas deverá cumprir Outra ao longo Da semana Então ele trabalha Em escala Maior Do que os demais Trabalhadores Há ali Uma desigualdade Concorda comigo? Todos nós Somos trabalhadores Mas eu sou adventista Então há uma desigualdade E na medida Dessa desigualdade A lei me trata De forma especial Mas de modo A me igualar a você Igualdade Eu não tenho o privilégio De trabalhar menos Do que você Eu só trabalho Em outro horário Esse é o exemplo Da lei É a nossa Constituição Gente Com tudo que ainda Tem que ter reforma Mas a gente vê O avanço E o cuidado Nós falamos agora Sobre trabalho Mas Fomos também Somos beneficiados No Enem também O Enem também É um caso Dos adventistas Eu acho que é válido dizer Que os adventistas Contribuem muito Para a liberdade religiosa Olhando para si E pensando também No próximo O Enem É um caso Célebre De anos atrás Em que o Enem Foi mudado Alterado Para absorver Os adventistas De forma que eles Tivessem também Igualdade De competição Sem privilegiá-los Mas torná-los iguais Respeitando a especialidade Deles Dê por consciência Por crença Entender que o sábado É um momento De descanso Interessante Muito interessante Ninguém tem prejuízo A lei cobre A justiça cobre Todos são tratados De forma Igualitária E não com equidade Tem uma diferença Também Porque quando a gente Iguala A gente entende Que o outro Tem o mesmo direito Que eu Agora quando eu Trato com equidade Eu quero dizer Que há preferidos Ou grupos Preferenciais E seletivos Não é disso Que nós estamos falando Nós estamos falando De igualdade E Jesus Quando manifestou Como filho de Deus Quando foi a cruz Quando ressuscitou E por amor Ele decidiu fazer isso Foi justamente Para nos dar Esse passaporte Para a vida eterna E a liberdade religiosa Ela é descrita nisso De que a manifestação Filhos de Deus Nos deu o direito De liberdade De professar A nossa fé E declarar O nome de Jesus Sobretudo O nome Então isso é maravilhoso Isso me deixa Com o coração Palpitando E é isso Que a gente declara Né pastor O nosso programa Tem sido Com essa proposta Né Levar o amor de Deus Né Com essa Com essa proposta Não é isso? Com certeza É o que a gente sabe Fazer de melhor E a nossa vida Levar o amor de Deus Fazer com que pessoas Sejam tocadas Que pessoas Sejam transformadas Por tudo aquilo Que está sendo ministrado Hoje Hoje eu estou aprendendo Muito aqui Muita coisa Depois cheguei em casa Eu mesmo vou ver o vídeo Para poder ouvir mais Para a gente poder aprender Muito bom Multiplica Compartilha Muito bom Muito bom E vamos chamar Um intervalo? Vamos Por favor Senão a gente vai ficar aqui Falando Falando Que o tema É muito bom Gente Então vem 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 Na era digital Você precisa se manter atualizado Em sua casa Ou empresa Não é diferente A tecnologia avança Traz conforto Qualidade E otimização De tempo E espaço Em Maricá A única empresa Do ramo De material elétrico Lustres Lâmpadas De LED E o que há De mais moderno No segmento É a LED Maricá Rodovia Hernando Amaral Peixoto 28354 Lojas 5, 6 e 7 Mumbuca Maricá Rio de Janeiro Próximo a passarela Primeira entrada De Maricá Siga no Instagram Arroba Leti Maricá Leti Maricá Melhor Não há Voltamos Voltamos Você pensou que a gente ia embora? Não, não, não Ainda tem muito assunto Para a gente falar aqui Antes do fim Você vai ter mais algumas Informações Sobre Liberdade Religiosa E a verdade mesmo E eu também estou com uma curiosidade aqui Como foi Essa inspiração Em você fazer esse livro Quantas páginas? Quatrocentas e quarenta e quarenta e três Quatrocentas e quarenta e três Gente, geralmente quando você vai fazer um livro Você faz um livro de cem Oitenta Cento e cinquenta Rapaz Deu falar assim Você agora vai escrever de verdade Quatrocentas e quarenta e três Quatrocentas e quarenta e três E como foi? Como foi isso? Ah, foi A experiência foi Incrível, né? A gente já escreve Por óbvio, né? E por função O advogado escreve Escreve E a gente gosta disso Gosta de escrever E sendo cristão Também trabalhando na igreja Do ofício Da palavra Você também escreve Mas a experiência de escrever esse livro Foi assim Sensacional Fantástica Sabe? Um crescimento pessoal Um crescimento como ser humano Porque eu passei dois anos pesquisando Dois anos lendo muitas outras obras Ouvindo outras pessoas E inclusive isso constrói na gente Constrói e destrói Bem fala Destrói preconceitos Coisas que a gente achava A gente acha que é Mas na verdade não são Sobre que não é Sobre que não é Não é sobre isso Então o livro, como eu disse no início Ele nasceu de uma dor Como eu trabalhava diretamente Com assessoria de pastores Igreja e convenção de igrejas Eu percebi que existia ali Uma falta Faltava um material Que fosse claro Objetivo E simples Por mais que sejam 440 páginas Ele é simples Ao ler uma e na segunda vez Você vai perceber do que se está tratando E mais do que isso, pastor O senhor vai perceber Que o livro fala contigo Fala da sua vida normal Daquilo que você faz no dia a dia Do seu cotidiano Então a gente tentou traduzir Aquilo que é muito técnico Aquilo que é elevado Aquilo que é acadêmico Que é discutido nos tribunais Para mostrar para você Que é o religioso Que estamos falando Falando de você Sabe? Estão tratando E decidindo sobre sua vida Em lugares que você não entra Isso aí é forte Nós precisamos tomar os lugares Que são nossos por direito Que estão tratando de coisas As leis E da nossa vida E nós não estamos vendo Participando e construindo Então fica aqui a dica Do Joelso Participe da vida pública Da sua cidade Da sua vida Quanto a saúde Quanto a educação Quanto a justiça A justiça igualitária A coisa mais linda Soberana de Deus Quando você começa a entender Que você precisa fazer parte Ser parte E construir os seus direitos Você pode É só você estar no lugar certo Da forma correta Certamente Porque isso é fazer política A política não é só votar Você fazer política Não é só votar Não é só você criar leis Ou discutir É participar Às vezes A gente está muito influído Envolvido pelas discussões No Twitter No X Ou no Instagram Ou no Facebook Eu sou a favor da PL e tal Sou contra a PL e tal Cria aquele movimento Cria aquele movimento Mas você não conhece A fundo Não sabe do que se trata Não sabe nem como defender você mesmo Eu defendo isso Eu acho que o certo é isso Mas como que você vai convencer o outro? O meu povo O meu povo erra Por falta de conhecimento Por falta de conhecimento, né? A Bíblia já fala isso E a gente precisa se atentar a isso Buscar conhecer Buscar conhecer as políticas públicas Da sua cidade Por exemplo Uma marcha para Jesus na cidade Ela é muito mais que Só um movimento de caminhadas Certamente Não, é muito mais É você botar o pé E dizer Que aquela cidade Pertence Sabe? A você Que você tem direitos Que você está ali por fé Então, continue Nós queremos agradecer Né, professor Rogério? Que maravilha Que participação Especial Hoje É verdade Deixa eu tirar uma dúvida Uma pergunta Que está no meu coração aqui E esse livro Saindo no forno Foi quanto tempo Para fazer toda essa preparação Para você montar esse livro Você demorou quanto tempo Mais ou menos? Eu comecei a escrever Dentro de um aeroporto No final de setembro de 2021 Uau Terminamos agora No final de maio De maio para junho A gente terminou Há quase dois anos Né? Então A gente teve Algumas reuniões Com a editora Foi aprovado No conselho editorial Teve algumas indicações De grandes juristas No país A gente está honrado Sabe? Legal Parabéns Honrado com o que está acontecendo E nós Mas ainda Eu acho que daqui a 45 dias A gente tem ele pronto Uuuu Eu já parei Nós vamos lançar aqui Hein? Então fica ligadinho Com a gente Muito obrigada Muito obrigado mesmo Quero fazer uma oração De finalização Vamos orar A gente já tem alguns minutinhos Agradecemos ao Joel Muito obrigada Leva o nosso abraço A sua denominação A família Que você tenha certeza De que esse espaço aqui Também é seu Obrigado É senta-se em casa Vamos orar? Pai Em nome de Jesus Nós queremos te agradecer Por esse dia de hoje Queremos te agradecer Por esse tema Tão rico Que o Senhor Nos deu oportunidade De compartilharmos Com os telespectadores Pai Muito obrigada Porque enriquecemos E nos trouxe informações O programa Levanta a mão E fala comigo É isso aí gente Até a próxima Tchau